O Parlamento Europeu quer mais dinheiro no quadro orçamental da União Europeia para 2021 a 2027. Os eurodeputados aprovaram uma resolução política nesse sentido na semana passada para pressionar os líderes que se vão reunir na Cimeira de Bruxelas no final da semana. Este orçamento plurianual é um dos grandes temas em debate, mas há países pouco dispostos a abrir os cordões à Bolsa. O financiamento de um modelo económico que tenha em conta as alterações climáticas está entre as grandes prioridades para o quadro orçamental da União Europeia de 2021 a 2027. Este orçamento, cuja proposta atual é superior a 1,2 mil milhões de euros, estará em debate na Cimeira de Líderes esta semana em Bruxelas. A ideia é aumentar as verbas para as políticas de clima, segurança e defesa, migração e controle de fronteiras. Os cortes estão previstos na política agrícola comum e na política de desenvolvimento regional. Mas era preciso mais dinheiro, diz um eurodeputado francês. A União Europeia é um gigante económico e comercial, mas é um anão orçamental. Na Comissão Parlamentar de Orçamentos, lutamos para que o bolo total equivale a pelo menos a 1,3% do PIB do conjunto dos países da União. Mas nos Estados Unidos, o orçamento do governo federal é de 23% do PIB. Mas a Alemanha e os países nórdicos querem um orçamento mais contido por causa do Brexit. Já os Estados-membros do Sul e do Leste pedem que não haja cortes nas políticas tradicionais. Um eurodeputado polaco realça que se estamos a enfrentar novos desafios, devemos financiar essas políticas com dinheiro novo e não à custa de cortes nos fundos para a coesão e para a agricultura, que são uma prova da ajuda europeia para os cidadãos de todos os cantos da União. Espero que o futuro Fundo de Transição Justa permita a países como o meu, a Polónia, abandonar o carvão em favor de fontes de energia mais limpas. A saída do Reino Unido representa uma perda de cerca de 12 mil milhões de euros por ano. A sentença que ditou penas de prisão para 12 independentistas da Catalunha poderá ter repercussões na vida dos sete que fugiram para o exílio. A Justiça da Bélgica vai ser chamada a pronunciar-se em breve. O Ministério Público da Bélgica vai ter de se pronunciar sobre o novo mandato de detenção europeu emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça Espanhol contra Carlos Puigdemont. O ex-presidente do Governo Autónomo da Catalunha está exilado no país desde 2017 e diz que vai colaborar com as autoridades. O crime de rebelião já não consta deste mandado, mas apenas os de sedição, os indivíduos de fundos públicos e desobediência. Foi por estes crimes que foram condenados 12 independentistas segunda-feira em Madrid. Um mandado anterior foi retirado pela Justiça Espanhola em dezembro passado depois de um tribunal alemão ter recusado a extradição de Puigdemont que se tinha deslocado a esse país. Justiça Espanhola em dezembro.